E você, já sofreu com encravada? Dói, né? Esse é um problema muito comum de todos nós, principalmente para quem usa sapato mais apertado, para prevenir importante e é um profissional que sabe cuidar de verdade das nossas unhas. Hoje em dia, a Nathalie aposta no tênis, mas foram anos de uso de salto alto com bico fino que já trouxeram muita dor de cabeça para ela. Ou melhor, dor nos pés. Sempre quando ela vai encravar, ela começa a doer, assim. Eu sinto ela começando a fazer uma pressão. A Nathalie não está sozinha. Muitos brasileiros já sofreram ou ainda sofrem com unhas encravadas. Uma lesão no pé que surge quando a unha cresce e entra na pele. Ele vai se formar com aquela carne esponjosa na lateral, vai fazer uma infecção e enquanto você não tira aquele pedaço de unha, não vai adiantar. Na maioria dos casos, esse desconforto ocorre no dedão, podendo causar dor, inflamação e até infecção no local. As causas são variadas. Vão desde o uso de saltos e sapatos finos até a prática regular de esportes com calçados fechados e principalmente o corte errado das unhas. Por isso, é importante sempre buscar a ajuda de um profissional. Procurar não mexer, porque normalmente nós tiramos aquilo que não é para tirar. Então, o ideal é procurar um profissional mesmo, que ele faz rápido, sem machucar, do que tu ficar tirando em casa, tentando amenizar a dor, que só vai piorar. Em casos mais extremos, esse probleminha pode virar um problemão e demandar até mesmo intervenções cirúrgicas de um profissional médico. Tem pessoas que sofrem com isso, cada pouquinho estão com a unha encravada, isso vai recidivando, a unha vai ficando cada vez mais alterada. Então, há necessidade de fazer uma solução definitiva do problema. Então, retirar uma parte da unha e, às vezes, ali, cauterizar a matriz ou fazer um outro tipo de cirurgia que está mais apropriada ao problema que o paciente tem. Na dúvida, sempre é bom buscar a ajuda de um profissional e, aos poucos, ir evitando mais essa dor de cabeça. Normalmente, a cada 30 dias, eu venho, faço e saio daqui mais aliviado. Então, usar o calçado, mesmo que seja o bico fino, já não fica tão dolorido.